É isso aí, estamos na área com mais um Pó de Mais, através das plataformas aqui da sua Onda Oeste, na Link TV Brasil, através da Map TV e através também do nosso site, né Jonathan? É isso mesmo, nós estamos chegando com tudo a partir de agora, tivemos aí uma pausa, você estava de férias... Estou de volta, descansei, pernas para o ar porque ninguém te ferra, né? Você descansou, né? Tem que trabalhar, mas tem que descansar também, foi muito proveitoso, aproveitei e vim com a família, aproveitei sozinho, umas andanças... Sozinho, nada, viu? Estou sabendo. É isso aí, mas já estamos de volta aqui com o nosso Pó de Mais, em dupla, né? Justamente. Abandonei o Jonathan dessa vez, não, não deixei o cara de carreira só, não. É isso aí, a partir das nove, nove e pouquinho, você já sabe, conectou aí nas nossas plataformas, acompanha as terças, aqui o nosso Pó de Mais, muito mais entretenimento aí para vocês, beleza pessoal? Hoje um pouquinho gelado, né? Esfriou, viu, Jonathan? Esfriou, viu, cara? Esfriou, está gelado hoje aqui, viu? Bacana. Deixa eu te perguntar, quem é que a gente está recebendo hoje aqui, com essa honradez, na nossa bancada, aqui no nosso estúdio, multiplataforma? Ele é danado, viu? Homem é bom. Olha, ele é chefe, estou brincando, né? Masterchef? Ele é dono de restaurante, ele é empresário, empresário da música, compositor. Produtor artístico. Produtor artístico. E que mais, hein? Tem mais algumas coisas aí. O homem é um homem multiplataforma, ele é multiuso. É ele, Cássio Ferreira. Cássio, seja bem-vindo aqui ao nosso Pó de Mais. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Jonathan. Boa noite aí para todo mundo. É isso aí, a gente agradece por ter abrido esse espaço lá na sua agenda para atender a gente aqui, para a gente bater uma prosa, um gosto de bater um papo. Eu que agradeço. O papo sempre é bom, né? Vamos bater um papo proveitoso, vamos ficar sabendo um pouquinho mais a respeito da sua vida profissional, a respeito também da vida pessoal aí, dos rolês aleatórios, né? A gente gosta muito de trocar uma ideia com a galera e saber um pouquinho também da vida pessoal. A gente gosta do profissional, é bom falar do lado profissional, mas aqui como é é espontâneo, uma coisa espontânea, o nosso Pó de Mais, a gente vai saber um pouquinho também aí da vida pessoal, enfim, das suas andanças, né Jonathan? É isso aí, eu estou dando umas verificadas aqui agora, só no começo, porque hoje nós estamos sem operador e nós estamos dando o nosso jeito aqui, né? E o Pó de Mais começou a partir de agora, já começando para a gente falar um pouquinho sobre a carreira desse cara, que eu lembro um pouco quando ele começou, que ele começou trabalhando, depois estudando e por aí foi. Depois ele foi desenvolvendo um lado artístico, né? Conta um pouquinho dessa história do começo, pode? Pode, pode ser assim? Com certeza, com certeza. Pode ser assim? Pode. Do começo, do comecinho mesmo. Então, Jonathan, Gabriel, eu comecei na música particularmente, eu comecei compondo por hobby mesmo, só para mim, sem mostrar para ninguém. E eu comecei a estudar pela internet direito autoral, direito conexo, e eu comecei a ver que a composição era um negócio, né, que dava dinheiro, vamos dizer assim. E foi onde eu me interessei em estudar composição, como que funcionava, né, para realmente tratar não só como hobby, mas como uma profissão. Então, se eu comecei na música compondo. E aí, assim, através da composição, né, eu comecei através de uma dupla da cidade, que na época eu fazia barzinho, que era a dupla Evaldo e Gabriel. Diga-se de passagem, muito boa a dupla, né? Sim. Desperdidas muito boas, né? Foram, né, oito anos de carreira que eles tiveram, e aí eu entrei na música através da amizade com eles, como compositor, oferecendo música para eles gravarem. Então, eles não tinham gravado na época. E aí eu, né, forneci a música e também corri atrás dos recursos da produção musical, né, a gente fez uma parceria, né, começou um ajudando o outro. E aí, quando a gente viu, eu já tinha me tornado produtor, empresário da dupla, né, e comecei a fazer a gestão da carreira deles, aí eles tiveram o upgrade, né, cresceram, subiram de patamar, começaram a fazer mais shows, né, saíram do barzinho, passaram a fazer shows com bandas. Aí a gente gravamos mais músicas, clipes, né, a gente foi para Goiânia. Então, assim, os meninos tiveram, né, assim, uma carreira bacana, né, recentemente a dupla chegou ao fim, e aí eu lancei a carreira do Gabriel, né, que era a primeira voz da dupla, agora é Gabriel Ferrari, e hoje estou com ele aí, sendo empresário, produtor dele. Legal, e com quantos anos você teve esse interesse aí por compor, assim, ou por brincar de compor, né, na época? Cara, na brincadeira, acho que começou com uns 12, 13 anos, né, brincando, compondo, ainda sem tocar nenhum instrumento, né, então eu componho na escola, fazia músicas na escola também. E como é que é essa parte de estudar música, cara? A música tem ali, primeiro estrofe, segundo estrofe, eu particularmente, eu só sei anunciar aqui na rádio o sucesso, depois que vocês já fizeram. Agora, entender ali a questão de estrofe, de música e tudo mais, eu basicamente, eu não entendo quase que nada, e creio que também os nossos espectadores, rádio espectadores, também devem ter essa curiosidade. Como é que é, se você compõe uma música sozinho, você chama parceiros pra compor com você ali, depois que você começou a estudar e começou a entender mais um pouquinho a profundo, né, desse, do assunto música, como é que foi pra você, e conta pra gente aí, como é que é a situação de uma letra musical, primeira estrofe, enfim? Isso, assim, eu comecei compondo sozinho, acredito que todos os compositores começam, né, compondo sozinho, e aí depois que eu comecei a estudar e eu fiz um treinamento de composição, e aí foi onde eu conheci os meus parceiros de composição, né, tem hoje parceiros aí de todo canto do Brasil, até mandar um abraço pra todos eles, né, a gente tem um grupo que se chama Mafia Hits, eles devem estar assistindo aí. O nome do negócio, meu amigo! Eles devem estar assistindo aí. Uma máfia do bem, né? Uma máfia do bem. E, assim, a parceria é fundamental na composição, acho que ninguém chega sozinho. Ninguém compõe esses hitos aí, das paradas, esses hitos que tá na boca do povo sozinho, não? Tem sempre um, ou dois, ou três ali no... Acontece, tem algumas músicas de sucesso que é só de um compositor, mas é bem raro. A maioria, vamos colocar aí, 90% dos hits, né, que são aquelas músicas que viram um grande sucesso, que todo mundo canta, que entra nos repertórios, geralmente tem três, quatro, cinco compositores, ou pelo menos dois, né, porque quanto mais cabeças pensando, melhor, né? Mais rápido também. Isso, e às vezes um é bom numa coisa, o outro no outro, e o resultado final, ele acaba, porque às vezes você compondo sozinho, ou só em dois, às vezes passa alguma coisa que uma terceira, uma quarta via que poderia ser melhor, ou teria uma ideia melhor do que aquela. Mas, tipo, compor junto com outras pessoas, tem que ter um elo, um feeling legal pra fazer isso, não tem? Sim, tem que bater, né, a gente brinca que o Santos tem que bater, porque assim, acontece com todo mundo, às vezes você compõe não rolar, as músicas não são boas, às vezes as ideias não batem, então assim, pra uma música realmente ter um resultado bacana, você tem que ter ali, né, uma proximidade com o seu parceiro, ter uma amizade mesmo ali, né, além do profissional, você realmente gostar ali de estar com ele, o ambiente tem que ser bom, porque não adianta, é igual futebol, às vezes os jogadores tecnicamente muito bom, mas não se entendem, e aí acaba que o time não ganha. Então é a mesma coisa. Não é isso. Agora só voltando aqui nessa parte da composição ali que eu te perguntei, a gente acabou mudando, distoando o assunto, distoando o assunto, a questão aqui da música, por exemplo, tem a primeira estrofe, segunda estrofe, tem o refrão, como é que é feita essa composição, como é que você junta uma parte com a outra e fazer com que isso dê certo e que vira uma música completa, assim, digamos? Sim, a composição geralmente, assim, ela vem de várias formas, às vezes vem o tema, a ideia, às vezes já vem aleatoriamente um refrão na cabeça com a melodia, às vezes vem o início, às vezes vem, mas no meio do caminho muda, o refrão vira parte B e faz outro refrão, então assim, não tem uma regra, né? Mas assim, a música é muito sentimento, mas tem a teoria. Tem uma técnica, uma prática ali. A melodia, por exemplo, da primeira parte com a segunda, tem que linkar, legal, a preparação para o refrão com o refrão, não pode ser uma coisa totalmente aleatória, tem que fazer sentido, tanto melodicamente, quanto na questão do contexto, da letra da música. Não é uma coisa de tu fazer uma redação, começar ali, falar, vou fazer uma redação aqui, começa meio... Não, não, porque tem a questão da melodia, né? É parecido com a redação, a questão de escrever a letra. Muitos compositores são letristas, às vezes não criam melodias. Alguns são, é só, a gente fala compositor melody, que cria só melodias e tem aqueles que faz as duas coisas que já cria junto, a letra já junto com a melodia. É, e às vezes, como eu falei, às vezes você tem um grupo que um é melhor na letra, outro é melhor na melodia, né? E outro cria arranjos, faz a produção da guia. Então, assim, é importante ter um grupo forte para o resultado final ser melhor. Tem aquele que é melhor em vendas, né? Que entra em contato, tem a abordagem certa. Você sofre para escrever junto com aquele negócio todo ali? Ou você... Você fala da história da música? Tem umas músicas que dá vontade de abrir uma e tomar ali, né? Até quem não estava sofrendo, por que você sofreu? Mas é isso, eu acho que tanto compositor, é que muita gente acha que o compositor só escreve a história que acontece com ele, né? E na verdade é totalmente o contrário, é raro o compositor escrever uma história que acontece com ele. Geralmente a gente imagina, né? Às vezes vê com alguém aquilo, ou passa aquilo perto dele, ou ele já viu, vivenciou, ou tem um amigo, ou tem um parente, né? São coisas do cotidiano, né? A gente não está sofrendo, mas a gente sabe que alguém está, sabe que alguém sofre, sabe que alguém bebe, ou a gente às vezes não é solteiro, mas sabe que existem pessoas solteiras, que estão na balada, dando a volta por cima. Por mais que a gente não está vivenciando, são coisas do cotidiano que a gente sabe que acontecem diferentemente com as pessoas, né? Então a gente, tanto o compositor quanto o intérprete também, quando está cantando, né? Ele meio que vivencia, ele canta como se a história fosse dele, né? Para realmente passar ali aquela emoção, para passar o sentimento da música. E a música é uma coisa assim, tão bacana, que às vezes você não está sofrendo, mas você canta a música no show, né? Às vezes a história não aconteceu com você, mas a melodia é tão boa que você fica com a música na cabeça. Então é muito assim. Show de bola. Já aconteceu de você desenvolver uma... Ou uma frase, alguma coisa assim, para encaixar, porque eu acho que tudo é uma combinação, né? Ali para... Sim. Para se tornar uma música ali, master, como se diz. Acontece muito. Tanto dessa forma quanto o contrário. Às vezes tem música que a gente faz e acredita muito, mas depois que vai para a guia, ou talvez depois que um artista grava, a gente... Não, não ficou o que a gente esperava. E tem músicas que às vezes a gente não acredita, e a hora que vai para a guia, ou a hora que um artista grava, você fala, porra, essa música é boa, né? Então, tipo, você acaba surpreendendo. Então acontece das duas formas. E já aconteceu de vocês mandarem uma música com a letra já, com a guia, tudo pronto para o artista, e o artista chega na hora e fala assim, ô, ô, Cássio, dá uma ideia aqui. Será que eu posso mexer aqui numa parte, alguma coisa assim? Pode mexer? Como é que é? Vocês dão, o artista vai apagar ali aquela música, ele tem o direito de mexer na letra, na composição ali? Acontece, isso acontece muito. Assim, não é que ele tem o direito, ele tem que pedir, né? A autorização, mudar às vezes alguma palavra, algum termo. E acontece também de às vezes o artista entrar até na música como compositor, talvez ele mexe algo significante, né? Que acaba mudando. Às vezes uma palavra ou outra, alguma coisa assim, não. Não é uma coisa que ele quis mudar porque ele não quer cantar aquela palavra, que ele acha que não vai ficar bacana. Agora, acontece também dele mexer na música e acaba entrando. Isso é muito, assim, natural. Acontece muito. Legal. Quer perguntar, Jonathan? Tá com a língua coçando aqui, o rapazão. Porque quando a gente conhece o compositor, você já pegou aquele hit ali e já colocou na mão do artista, que eu sei que já tem músicas da sua turma, sua, na mão de vários artistas consagrados, os que estão começando. e estava a ponto de ir, ainda não foi, ou já foi, e você falou, poxa, aí eu dei valor nesse negócio. Já, já, já aconteceu e acontece muito. Tem músicas que ficam paradas muito tempo. O artista paga pela liberação ou pela exclusividade e às vezes demora a lançar e às vezes nem lança. Tem artistas que compram a exclusividade de música por 4, 5, 10 mil reais e acaba não lançando a música. Por causa daquilo que você perguntou a pouco. Então, às vezes vai gravar no estúdio, a hora que grava o resultado final não fica bacana. E aí, beleza, gastou dinheiro, investiu, mas se lançar e não ficar bom, eles vão gastar mais ainda. Então, às vezes o artista prefere recuar. Porque acontece muito, como eu te falei, às vezes a gente ouve uma música, acredita muito, mas a hora que grava, acaba... Hoje não está se usando muito... Só te cortando, antes, tem uma outra pergunta para encaixar nessa aí. Hoje não está se usando muito gravar aquele disco inteiro de 30, 20, música, mais não. Hoje você pega ali umas 5 top e bota duas regravações ou vice-versa, não sei, como é que funciona isso aí. Como é que está esse mercado nesse sentido? Isso. Mudou bastante o mercado nesse sentido. Antigamente, os artistas gravavam mais DVDs grandes, com 20, 25 músicas. Hoje em dia tem os EPs, com 5, 4 músicas. Às vezes grava o DVD ali com 8, 10 músicas, mas divide os lançamentos em EPs. Uma pela questão do custo, porque você grava um DVD muito grande, a produção musical fica cara, o vídeo, as imagens ficam mais caras, porque são mais músicas para filmar, e você acaba não trabalhando todas as músicas. Na verdade, trabalha geralmente duas, três músicas, quando é um artista nacional, que tem um investimento maior. Então, acaba que os artistas e os empresários, os produtores, perceberam isso, que não valia a pena mais lançar muitas músicas de uma vez, porque você não conseguia trabalhar. Então, acaba que você gasta com a gravação em vão, porque você não trabalha aquela música. Se você não trabalhar a música, não chega na população, o pessoal não ouve, não dá o play. Então, acaba não te dando o retorno do investimento. Então, hoje em dia, é os famosos EPs que estão sendo lançados, e os singles também. Muitos artistas preferem lançar singles, música por música, com clipes. Até mesmo, porque não tem a obrigatoriedade mais de pegar aquele CD cheio, né? Isso, repartir, né? É. Hoje em dia... Não tem que você pegar aquilo ali tudo, vamos gravar esse DVD aqui, que vai bombar. Antigamente, era o CD mesmo, né? Que os artistas entregavam nas rádios, entregavam para a população, né? E vendia também. E hoje em dia, com a modernidade, eu acho que poucas pessoas ouvem CD, né? Hoje são plataformas digitais, ou um pendrive, né? Você acha que os streamings, ditam um novo mercado, melhorou ou piorou? O que você acha? Sim. É um novo mercado, né? Eu acho que melhorou, porque com os streamings, os artistas arrecadam mais, e tem um controle, né? Daquilo ali consegue acompanhar, né? Número de plays, número de views no YouTube, né? Então, assim, Cava que foi uma ferramenta que veio para agregar, né? É uma verba, é uma receita para o artista, para os compositores, produtores, músicos, né? Todos envolvidos ali naquela gravação, naquela música, recebem por aquilo, que acabou vindo para beneficiar. Bacana. Está vendo como é que esse rapaz entende? É, ele é entendido. Olha, ele só não é entendido. Ele executa, produz, e ainda dá o feedback ali no final, e ainda fala, não, pode parar, que não é aí não. Essa vai, essa daqui não vai, essa daqui é corrigida. Exatamente. E o danado entende, porque o Cássio, ô Cássio, você me corrija se eu tiver errado. não existe nada mais que você botar a mão na massa, fazer o negócio, executar, e você aprender com aquilo, não é verdade? É verdade. Tudo é um aprendizado, né? O que a gente sempre erra, né? Falando da música, artistas grandes erram, lançam música e acabam não vingando, né? Mas serve sempre de aprendizado, né? Eu acho que o erro é importante para a gente acertar na próxima, né? Então, assim, acontece muito, como, né, você falou mais cedo do feeling, de saber se uma música é boa, se vai ser um hit, existe esse feeling, mas, obviamente, que existe o erro também. Às vezes, a gente acha e não vai, né? Eu te perguntei em off, eu te fiz essa pergunta aqui. Eu vou fazer ela, aproveitando a deixa aqui, o cara que escreve, que está ali fazendo o hit, já preparando a música, ele já está com o pensamento lá na frente, talvez para o artista, ou talvez para uma pessoa, para um novo artista, ou consagrado, e na hora que já bate aquela letra, sente que vai ser um hit? Sim, o compositor geralmente sente, mas como eu falei, pode sentir errado. Tanto quando você acha que a música não é boa, que acontece muito, né, a gente, por exemplo, o pessoal da Mafia Hits, a gente gravou uma música com a Japinha Conde, que a gente mesmo não era uma das músicas que a gente acreditava muito. não era uma das músicas que a gente... Qual a música? A chamada Não Digita Um Coraçãozinho. Foi um lançamento pela Deezer, daquele forró viral, e até foi divulgado no exterior, a música, foi um projeto da Deezer, chama Forró Viral, para levar o forró viral para fora do Brasil. Então, assim, é uma música que quando foi selecionada, a gente ficou um pouco surpreso, todo mundo, a gente não acreditava, não que a gente achava a música ruim, mas não era uma música que a gente falava vai, entendeu? Então, assim, acaba tendo essa surpresa, tanto positiva quanto negativa, mas existe o feeling sim, geralmente, tem umas pessoas que tem mais do que as outras, e essa que tem esse feeling geralmente acerta ali 80%, geralmente sabe que a música é boa e a música é vendida, é vendida assim, a liberação, né? Então, assim, acontece muito na hora que termina a música, na hora que às vezes o refrão vem e fala, nossa, essa música é especial, é diferente, é fora da curva, então, assim, é bem corriqueiro isso. Como é que será que sobra tempo para gerir o restaurante? Gente, pergunta para ele. Deve dormir só umas três horas na noite, três passadas. Mas é importante as parcerias, igual no restaurante eu tenho minha sócia, a minha esposa, a minha cunhada, a gente trabalha em família, além dos nossos colaboradores, como na composição também, é importante você ter pessoas do lado, competentes, trabalhando junto, porque aí sim, você consegue um resultado. acho que sozinho, acho que em qualquer ramo da vida, acho que ninguém consegue alcançar ali um resultado de sucesso. Hoje em dia, o mercado está diferente como há cinco anos atrás estava, como há dez estava, quinze e assim por diante. Eu falo que é a reformulação, é as gerações, porque a gente pega lá atrás trio parada dura, por exemplo, é diferente de Zezé de Camargo e Luciano, é diferente de Chico Rei Paraná, aí veio Zezé de Camargo, Leandro Leonardo, aí depois veio César Menotti, Fabiano, antes, Rinegro e Solimões, pode ver que os estilos foram mudando, depois veio a turma do Universitário com João Bossa e Vinícius, Jorge Matheus, depois veio Gustavo Lima, Luan Santana e assim por diante. Então assim, é inconstante reformulação e eu acredito que vai continuar sendo assim, porque hoje as crianças de hoje, daqui 15, 20 anos, elas vão escutar outros tipos de músicas do que a gente escuta hoje. Eu até comento muito, eu falo, cara, já parou pra pensar que daqui 15, 20 anos, Gustavo Lima vai ser o clássico. Do sertaneiro. Vai ser o clássico, porque as crianças de hoje escutam Gustavo Lima, daqui 15, 20 anos vão ter vários outros artistas, mas eles vão lembrar do Gustavo Lima, como a gente lembra do Zezé de Camargo Luciano, do Leandro Leonardo. Então assim, essa questão das letras, a gente tem que entrar no mercado. Então o mercado pede isso, a gente tem que se adaptar. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Então assim, igual você mesmo falou, eles falaram que não ia colocar, mas gravaram uma música com porra, com porra nenhuma. então assim, eu acho que claro que tem o perfil do artista, nem todo artista vai gravar. Igual o Henrique Juliano não pode se comparar com o Zé Felipe, são estilos diferentes. O Zé Felipe, é o músculo que o Henrique Juliano realmente não pode gravar, porque não vai ficar bacana com o estilo deles. E assim, imagina o Zé Felipe, eu implorei. Tanto é que o Zé Felipe tentou seguir essa linha do sertanejo, chegou a gravar um DVD com participação do Gustavo Lima, Maiara Maraís, até uma música com o Gustavo Lima rodou bem, mas assim, ele não se encontrou e nesse perfil, nessa vibe que ele está agora, ele se encontrou totalmente, tanto é que geralmente toda música que ele lança faz um barulho danado, roda muito, dá um resultado muito bacana. Então assim, eu acho que cada um tem seu estilo, cada um tem seu público, eu acho que todo mundo tem que respeitar, o próprio funk, o funk é cultura no Rio de Janeiro. Então muito gente, ah, funk não é cultura, é cultura sim, pode não ser cultura em algumas regiões, mas no Rio de Janeiro o sertanejo que não é cultura, então assim, eu acho que a música ela é pra todo mundo e todo mundo tem que respeitar todos os estilos, né? Acho que cada região tem a sua cultura, né? Em geral, é mais sertanejo, né? Aqui tem o sertanejo, tem a galera que gosta de um pop rock, tem a galera que gosta do pagodinho também, né? E você acha que o estilo do Zé Felipe hoje ele tá mais pra qual lado? Ele fez uma mistura de uma pisadinha com funk? O Zé Felipe hoje é um cantor pop, né? Ele é mais pop. É um pop, né? Ele faz um pisadinho, um funk nejo, né? É um estilo, muita gente às vezes usa até um sertanejo urbano, muita gente usa... Sertanejo urbano. Que é um negócio mais moderno, né? Então, assim, mas eu considero ele um cantor pop, né? Ele não é, ele mesmo fala que não é do sertanejo, né? E você, em questão dessa... dessa nova fase do sertanejo ou de qualquer outro, acho que o cara que compõe, ele não compõe só o sertanejo, né? Às vezes a letra ali, ela combina com um hip hop, por exemplo, né? Ele combina com uma música pop nacional consegue encaixar... Ou você escreve uma música exclusivamente... Não, essa aqui eu vou escrever exclusivamente para sertanejo, essa vai ser exclusivamente para pop... É... Geralmente o compositor tem um estilo meio que pré-definido. Ah, tá. É... O sertanejo, o novo forró que é a pisadinha, o piseiro, o pagode, eles meio que se assemelham, estão próximos ali. Então, às vezes, o compositor do sertanejo acaba andando nesses outros dois estilos. Mas, por exemplo, o compositor do funk, ele é muito específico do funk, porque acaba que ele precisa viver muito aquilo ali, igual o pessoal do Rio de Janeiro, de próprio São Paulo ali, né? Então, assim, do pop rock, do rock, principalmente, é uma vibe muito diferente. Então, assim, acontece às vezes de compor, mas, assim, é raro. Geralmente, quem compõe rock não compõe sertanejo, ou, às vezes, até compõe, mas acaba não ficando bacana, e quem compõe sertanejo também dificilmente vai no rock ou no funk. Acontece, às vezes, algumas sessões, mas, geralmente, você compõe mais, né, um ou dois, no máximo, três estilos ali, parecidos. Você compõe só sertanejo, pacote, alguma coisa nesse sentido, ou é só sertanejo? Não, a gente compõe sertanejo, que, ultimamente, a gente está compondo muito pisadinha, porque o Nordeste veio muito forte, né, na pandemia, e acaba que a gente tem bastante contatos, né, e gravou com bastante artista do Nordeste, se a gente compõe geralmente mais sertanejo e o piseiro, né, que é o novo forró e o forró moderno, né. Aquela batidinha. Isso. Galinha, né, que o pessoal faz. Então, geralmente, a gente compõe mais esses dois estilos, mas, assim, já compõe funk, pagode, a gente compõe, às vezes... Olha, meu querido, bicho. Né, pagode, às vezes, tem alguma demanda também de alguns, né, produtores, empresários, às vezes, pede música, né, e aí, a gente acaba compondo especificamente. No seu... Você que está mais no meio, assim, está mais próximo, o que está mais alto? Qual o estilo musical que está mais alto hoje? A gente citando alguns aqui, podemos falar o sertanejo, o pagode, que a gente toca muito em rádio, né, agrega e agrada muito muito público. O que mais que a gente pode citar? Pisadinha? Você acha que vai durar muito a Pisadinha? Eu acho que vai, já está durando, né? Muita gente achou que seria algo passageiro e não foi. Você vê que sempre tem lançamento, sempre tem música no top 1 do Spotify, né, os novos lançamentos. hoje em dia, assim, eu vejo que é o forró, que é a Pisadinha, o Piseiro, e o sertanejo que nunca cai, vamos dizer assim, né? Na pandemia, o sertanejo deu uma pequena esfriada, porque o Piseiro vem muito forte, com muitos artistas, muitas músicas, e o sertanejo acabou dando um esfriado, os artistas não lançaram, porque o sertanejo, ele é mais caro. as produções, o investimento é maior, né? Então, assim, como estava sem show, acabou que os artistas sertanejos deram uma segurada nos lançamentos durante a pandemia. Pode ver que não tivemos tanto. Mas agora, por exemplo, o sertanejo já voltou com tudo, o Gustavo Lima, o Juliano, o próprio Guilherme, que está em uma crescente muito boa, né? A gente vê ali no top 5 ali do Spotify sempre. Então, mas o pagode, deu uma reformulada, né? Principalmente com o Pichote ali, né? Que lançou um DVD recentemente, duas músicas, né? Tocaram muito em rádios, tanto nas plataformas também. Então, assim, eu vejo esses três hoje, pelo menos, né? O que eu escuto mais. Mas, assim, mas música tem muita questão também regional. Às vezes, tem uma música que a gente não conhece aqui, mas no Rio de Janeiro está explodida, no Nordeste, né? No Paraná. Então, tem muitas questões. Às vezes, tem um sucesso regional que acaba não chegando para todo o Brasil, mas o artista tem um sucesso dele, ganha dinheiro, faz bastante show ali. Eu achei um caso interessante uma parte de uma entrevista que eu vi do Pinóquio, o maestro Pinóquio, ele falando sobre as tendências da música sertaneja. E eu estava acompanhando que ele lançou Gustavo Lima, ele lançou Jorge Mateus, e estava essa tendência do modão, na época, para o universitário. ele transformou o modão em universitário. Ele trouxe essa característica para a jovialidade, inclusive, quando ele viu o primeiro show, que eu achei interessante, essa parte do depoimento dele, que ele viu Jorge Mateus no palco, cantando aqueles modão lá. Fogueira. É, não, o Fogueira já é mais novo. É? É mais novo. Inclusive, é composição, acho que... Pirraça, Pirraça. Pirraça também. É, já é mais novo. É, não, aqueles modão lá. Pirraça, acho que é uma regravação, né, de João Paulo Daniel. Isso, de João Paulo Daniel. É, uma regravação. Inclusive, eles regravaram várias músicas do Pinóquio, que era do João Paulo Daniel. Uma história muito bacana que o Pinóquio fez, João Paulo Daniel estourar, depois fez o Jorge Matheus, não, fez o Gustavo Lima e depois fez o Jorge Matheus, que eu achei interessante. E ele criou, junto com eles, essa tendência. Você acha que isso, que nasce assim, estuda, faz, como é que funciona isso, hein? É como eu falei, né, a música, ela vem se reformulando desde sempre. As pessoas, às vezes, só não observaram isso, mas sempre vem mudando o estilo, sempre vem surgindo coisas novas. Então, assim, é difícil explicar essa mudança, eu acho que é muito natural. Ah, lembrei a música, tá faltando amor na minha vida. Tantos que outros foram regravando, gravando, e foi, e passou de geração para geração. Muita gente acha que essa música até é nova, que é do Jorge Matheus. Pronto, aí eu lembrei, ele falou assim, inclusive, eu perdi a música. A música é do Jorge Matheus, não era minha, não, ele falava assim. É, mas eu acho que assim, isso parte muito do artista. Acho que o estilo é uma coisa natural do artista. Às vezes tem a mão do produtor também, claro. Mas assim, geralmente, o artista que bate no peito para fazer algo diferente, aquele que não, esse é meu estilo, eu não vou copiar ninguém. Geralmente, sobressai. a gente vê que Jorge Matheus explodiu porque veio com uma proposta diferente. Inclusive, depois mudou o estilo. Depois mudou o estilo. O próprio Gustavo, o Luan, a gente tem as duplas mais brutas, Jates e Jassu, depois veio Bruno e Barreto. Então, pode ver que esses que fizeram sucesso, que explodiram a música, porque eles vieram realmente com a proposta deles, de uma identidade deles. então, eu acho que é muito o Dudu artista realmente batendo no peito que eu quero fazer isso. E aí, acaba virando sucesso porque o diferente é o que chama a atenção. Pois é. E só emendando aqui no que o Jonathan estava falando, eu também acompanho muito o Dudu Borges. Sim. O Dudu Borges é um dos maiores produtores, se não foi, é um dos maiores produtores de músicas do nosso país, né? E eu lembro que surgiu o Dudu Borges, o Dudu Borges, a história dele é muito legal também porque ele veio do Evangelho, ele veio produzindo a Oficina G3, essa galera aí. E aí, ele fazia muita diferença as bandas que ele produzia. E a galera encontrou o Dudu Borges, e o João Bosque e o Vinícius depois de... Eu não sei se o João Bosque e o Vinícius começou com o Dudu Borges. Começou com o João Bosque, o Cristiano Araújo. O Cristiano Araújo. Depois o Jorge Matheus também gravou muito com ele. O Gustavo Lima gravou muito com o Dudu Borges. Na verdade, o Dudu e esses artistas não começaram com ele, mas eles mudaram de patamar com ele. Todos eles gravaram alguns trabalhos anteriores, mas aquele trabalho que, né, que às vezes ela fez a diferença, muitos foram com o Dudu realmente, Jorge Matheus, o próprio Gustavo, né? O Cristiano gravou, e entre vários outros artistas. E é aquela vertente, você tem produtor, produtor, e você vai diferenciar diferenciando, por exemplo. O Pinóquio já é aquele artista, já é aquele produtor mais, vamos dizer assim, mais arranjador, pelo sertanejinho, sertanejão e tal. Depois o Dudu Borges vem com a roupagem mais nova. Usava-se muito isso de mudar de produtor para mudar a cara da proposta da época do negócio. Cada produtor tem seu estilo, né, de produção, de arranjo. Tem alguns que usam mais eletrônico, outros, como o Pinóquio, preferem mais o básico, né, que sanfona, violão. Tem alguns que gostam muito de percussão. geralmente cada produtor tem a sua especialidade em termos de instrumento, né. Então, assim, tem muito disso. E eu falo que o produtor, como artista, é muito de fase, como jogador. Às vezes, você está numa fase muito boa que é seu momento, mas acaba passando e vem outro com um negócio diferente, né, e vira o momento dele. Alguns conseguem retomar, né, às vezes, mudam ali, estudam e acabam trazendo uma proposta diferente e outros continuam ali também que não tem nada de mais fazendo sempre aquele mesmo estilo. Entrando nisso que você está falando aí em questão de o artista vai, o produtor, o artista, ele vai inovando ou se reinventando na carreira. Por exemplo, hoje o Gustavo Lima, ele decidiu montar o seu próprio estúdio. Hoje ele tem lá o estúdio balada dele, ele mesmo, tem os produtores dele, ele mesmo produz as moscas lá e tudo. Jorge Matheus hoje dificilmente produz alguma coisa com o Dudu Borges, só se for alguma coisa especial, tipo DVD. Agora, um cara também que se destacou ali pareando junto com o Dudu Borges foi o Pepato, né, da Workshow, que produziu Maiara Maraíza, Zé Henrique, Zé Neto, Zé Neto, Zé Neto do Chão, produziu o Luiz Maurício na época, Marília Mendonça, produziu várias coisas e o cara cresceu e estourou também, né, velho? Então, a gente vê o quanto, você falou, citou a questão da mudança, a gente vê lá de 2010 para 2020, quanta mudança já teve aí no decorrer do percurso, né, cara? Sim. Como a gente falou, tanto os artistas como os produtores, eles têm a opção de se reformular ou de continuar ali da mesma forma e é uma opção de cada um, né, mas assim, quem acompanha o mercado, pode, você citou o Gustavo Linho, o Gustavo Linho hoje ele dita o mercado, né, porque... Também, como é que o cara faz para fazer sucesso, digamos assim, eu acho que fazer sucesso é mais fácil do que você se manter nele, qual que é o segredo do Gustavo, velho? O Gustavo, eu acho que ele, é um ponto fora da curva, eu considero, né, porque ele realmente ele tem muito feeling para o repertório, é um cara, assim, muito empreendedor, visionário, né, ele realmente é, assim, não é só um artista, um cantor, ele é algo a mais. Acho que chega no patamar do Gustavo, não sei se a nossa geração vai ver outro, assim, pelo menos na minha opinião. Empresário, ainda músico, é... ainda mexe um pouquinho com a composição, que eu já vi. Sim, é, o dono de compositor também. Inclusive, ele tem uma arranca de compositor dentro da casa dele, que ele gosta, que é o Denner Ferrari, que é do Bruno Denner, inclusive eu estive com ele lá em Iguatama, muita gente boníssima também, escreve pra caramba, né, o Cássio? É, o Gustavo, ele é muito completo, né, é músico, muito instrumentista, ele realmente é um cara que entende de música, né, porque tem alguns artistas que às vezes fazem sucesso e não sabe, às vezes toca nem um violão, por exemplo, acontece. Tem estúdio e ainda selo agora de gravadora? Sim, gravadora, estúdio, então assim, é um cara que realmente é um empreendedor, né, da música ali, muito forte. glorífico. Mas como eu falei, eu acho que ele é um casaparte, agora os outros, como eu falei, muitos vêm se reformulando e alguns não, a gente vê que quem realmente às vezes tá fazendo sucesso, tá fazendo mais show, tem um cachê maior, é aqueles que se adaptam ao mercado, não é que o Zé Neto Cristiano vai gravar música igual o Zé Felipe, não é isso, mas tem como o Zé Neto gravar uma música mais moderna que seja a cara deles, eles fizeram isso que aquela beberia ou não beberia, eles gravaram uma pisadinha que ficou a cara deles, ficou uma pisadinha sertaneja, com um papo de bebida que é muito o papo deles, então eu uso muito essa música pra explicar isso, que tem como o artista se reformular, se aderir ao mercado sem perder a sua identidade, claro que é um desafio grande, né, mas tem como, então eu acho que todo artista, tanto os grandes quanto os pequenos, acho que tem que procurar sempre que ele está atual ali no mercado. Gustavo Lima em primeiro, quem em segundo pra você, no seu modo de ver o mercado aí? Cara, difícil. A sinuquinha de bico. Depois dele, eu acho que, assim, o Luan Santana é muito forte também, não é um estilo que eu ouço muito, que eu componho, mas a gente tem que reconhecer que é muito grande também, né, mas assim, a gente vê depois o próprio Henrique Juliano, Jorge Matheus, Zé Neto Cristiano, Maio Manaís, a Marília, pra mim, era muito grande também. Então, no seu ponto, eu também, eu acho que eu, eu concordo com você, eu fico entre o Jorge Matheus e o Luan Santana pra segundo aí, cara. Sim, é o que eu te falei, o Gustavo e o Luan, eles são mais, acho que pop stars, vamos dizer assim, então acaba chamando mais atenção. O Henrique Juliano, o Zé Neto, o próprio Jorge Matheus, eles são mais ali na deles, fazem sucesso com as músicas, mas eles não são aqueles artistas que aparecem tanto pra mídia. O Zé Neto gosta, até que tá aparecendo, né, com alguns polêmicos. Tá danado aquele videiro. Então, acho que é muito por aí, sabe, acho que depois vem ali muitos artistas que acabam, né, se equiparando ali. E tem o pessoal, como eu falei, da Pisadinha, do Nordeste, que tá muito em alta, né, a gente tem agora o próprio Zé Felipe, que virou desse estilo, a gente tem Felipe Amorim, que tá muito bem, Matheus Fernandes, Matheus Fernandes, Zé Vaqueiro, então assim, a gente tem aí uma galera aqui que tá se mantendo, sempre tá lançando músicas de sucesso, né, a gente tem o Wesley Safadão também, a gente não pode esquecer, né, que é muito grande também. Engraçado, o Zé Vaqueiro veio trazer uma, parece que uma nova roupagem dentro do forró, do negócio todo ali. É um forró moderno, né. E o Safadão já tinha trago aquela diferença dele. É, o próprio Safadão trouxe um, e o Xande Avião trouxeram um forró mais moderno, diferente, né, eles colocaram metal nas produções, solos diferentes, então eles já, agora veio essa turma e a reformulação do forró, tá vendo, porque a gente falou do sertanejo, né, que veio mudando, tem também do forró ali, que começou lá atrás, né, com Gonzaga, né, entre outros, e depois veio aí se reformulando. O que eu achei massa é que o Gustavo Lima na pandemia deu uma louca de piseiro, gravou um EP também de forró, transformou as músicas em forró, e eu achei bacana, mas ele sentiu que não era a vibe dele, mas ele tava ali, inclusive... Tava no bolo, né. É, inclusive ele trouxe, incentivou a galera ali, dá uma reformulada, parece, no negócio também, né, eu senti isso. Eu senti. Eu acho que ele, na verdade, a parte das regravações, eu acho que deu muito certo, porque ele pegou alguns clássicos e colocou no forró, né, e por exemplo, hoje o Gabriel Ferrari, a gente faz muito isso, a gente pega alguns clássicos e coloca pra cima, no forró, porque você relembra, agrada, e o show não cai, fica o negócio pra cima, né, então eu achei que essa parte do Gustavo foi muito bacana. Agora, as inéditas que ele gravou no piseiro, aí eu acho que talvez ele não acertou tanto na escolha da música, porque eu acho que se acerta na música, talvez teria feito um barulho maior, né, e a gente estaria falando que deu certo ele no piseiro. Mas eu acho que o Gustavo é aquela linha mesmo dele, ali, sertanejo, vamos dizer assim, o moderno, mas aquele clássico, aquela curva ali. É porque o que eu falei do desafio, né, é difícil às vezes, isso que eu falei, do artista pegar o que está rolando no momento e trazer com sua identidade, é um desafio, você achar essa música, você, né, achar, fazer a produção certa, a gente não pode falar que é fácil, entendeu, então isso é um desafio muito grande. Então é o que eu falei, tem muito feeling, mas erra também, como, né, qualquer ser humano, qualquer área, às vezes é muito bom, mas sempre vai errar ali, não tem como, né. É, tem um cara que, que estava trabalhando com o Gustavo recentemente, que é o Reinaldo Meirelles, que estava produzindo para ele, que eu acho que foi através dele que surgiu aquela bachata do Gustavo, eu achei aquela linhagem muito legal, o cara da bachata ali, o negócio, parecendo uma guitarra com uma pedaleira, alguma coisa assim, mas acho que feito no violão aquilo lá, né. Sim, na verdade, não foi com ele, ele trouxe o Reinaldo depois que ele aderiu a bachata, porque o Reinaldo era especialista nisso, mas ele já tinha gravado a bachata com o Nilton Fonseca, ele já tinha o Marcos Paulo, que é um músico dele, que também é especialista em bachata. estava com o Guilherme, o Marcos Paulo era do Guilherme, depois foi para o Gustavo e também é especialista em bachata. Então, assim, o Gustavo aí, quando ele, opa, a bachata deu certo, aí ele foi e chamou o Reinaldo para a equipe, depois o Reinaldo fez até algumas produções, né, alguns trabalhos, mas assim, a bachata deu muito certo para o Gustavo, só que vai indo, acaba saturando, é, isso, então assim, acaba tendo que às vezes mudar, né, como ele fez, aí por exemplo, na música Ficha Limpa, o que que ele fez? Ele fez o violão de bachata, porém a bateria ele fez de arrocha normal, então ele deixou a identidade da bachata que estava dando certo, porém mudou a bateria, colocou a sanfona para dar uma mudada e acabou que deu muito certo. Dá uma quebrada ali, né? Isso, a própria música Bloqueado, né, ela tem uns violões de bachata, porém é uma rocha eletrônica, né, ela tem uma bateria eletrônica ali, um negócio bem moderno, então assim, ele tem isso de se reinventar, de fazer algo diferente. E ter a estrutura na mão, ter o negócio todo na mão, fica mais fácil de mexer, de criar, de recriar, não fica? Fica. Mas ele também, ele conseguiu fazer isso sem ter, né, porque ele chegou lá, né, fazendo sem ter toda essa estrutura, então assim, hoje ficou mais fácil, mas a gente mostra que não é só por isso, ele sempre veio fazendo isso, né, sempre inovando, pode ver que ele começou com uma linha romântica, depois vem com Tchiririrê Tchê Tchê, Gatinha Assanhada, né. Essa história do Tchirirê Tchê tem, tem uma polêmica, né. Tem, depois voltou para o romântico, Apelido Carinhoso, né, então assim, depois fez regravações com Na Hora de Amar, que muita gente conhece a música por causa do Gustavo, às vezes não conhecia antes, né, a galera mais jovem, então sim. O Bruno Marroi. Na Hora de Amar, foi Marcelinho de Lima. Mas o Bruno gravou depois deles, mas... Ela fez um sucesso realmente com Marcelinho de Lima, né, Marcelinho de Lima e Camargo. Então assim, ele tem muito isso, de se reinventar, uma hora ele regrava, outra hora ele lança algo inédito, outra hora uma linha romântica, agora a música nova é bem romântica. Eu vou te corrigir, é do Cleito Camargo. É Cleito Camargo, Marcelinho de Lima, é isso mesmo. Isso aí. Verdade. Vai estar com a gente. Eu falei Marcelinho de Lima e Camargo, eu mostrei os dois. É, né, porque realmente é da mesma linha. É, mas é Cleito Camargo que vai estar em Dora Exópolis agora, né? O Marcelinho de Lima, ele realmente cantou essa música com o Camargo, né, Marcelinho de Lima e Camargo. Agora eles voltaram de novo a dupla, né? A dupla, né? É porque eles separaram, né, Marcelinho de Lima fez. Não, não, olha, essa também é do Cleito Camargo, tem algumas regravações internacionais com o Cleito Camargo que fizeram sucesso demais. O Cleito Camargo tem muitas músicas de sucesso, cara. É uma dupla muito boa. inclusive o Guilherme Santiago gravou várias do Cleito Camargo, Mentiras de Amor, então uma porrada de música. Eu não sou tão velho assim não, mas eu conheço de música, pichão. Ô, Cassio, mas aqui, voltando aqui no assunto das composições, o assunto que ele toca, né, como se diz. Hoje... Tá massa esse assunto, tá gostoso. Tá bom. Quem são os maiores produtores, os maiores compositores do Brasil, assim, Carlos? Se você possa citar um, ou pelo menos uns três aí no ranking. Então, hoje a gente tem como referência o Vini Show, que é com quem a gente fez o treinamento, toda a galera lá do Mafia Hits, foi o cara que aproximou a gente, que mostrou ali os caminhos, né, ele é compositor de ar-condicionado no Quins, do Safadão, Quem Pegou, Pegou, do Henrique Juliano, várias músicas da Marília Mendonça, a de sucesso do Pichote, e a dele, Nem de Graça, né? Nem de Graça, o Pichote tem segurança, Nem de Graça. É, essas últimas agora. E, assim, a gente tem os compositores também que estão se destacando, o Júnior Gomes, Tales Lessa, de Ângelo. Tales Lessa canta também, ele ainda segue a carreira. Ele segue a carreira ainda. Estava cabeludo, igual o Eduardo gosta, né? Está ainda. A gente tem o Vitoru, do Diego Toru, que é um compositor de muitas músicas. Isso. Depois, agora, está compondo menos por causa da carreira artística, mas fez muito sucesso como compositor. assim, tem números. O próprio Felipe Amorim, das músicas, é compositor, assim, já vinha fazendo muito sucesso com várias músicas, né? Então, assim, tem uma galera aí que, né, que está ganhando uma grana aí. Aí, ó. É os caras estourados aí do meio. O pessoal da Mafia Riz também, né? Está misturado. O pessoal está estourado. Sandro Pop, Eduardo Tancaia, Bruno Mariano, Léo de Paula, os caras já estão ganhando o dinheirinho aí. São bons. Os homens são bons. os próximos sucessos aí do Brasil. Pode anotar esses nomes aí que na próxima entrevista, no próximo podcast, eu vou falar o nome deles aqui mesmo. Top 5. Dessa galera aí. O Léo, o Léo é de formiga, né? O Léo é de formiga. O Léo é de pau. Músico também. Isso, conheço o Léo. O Léo é casado com a... Com a Luana. Com a Luana. Isso. Luana. Tem entre... Tem mais... Tem o Thierry também, né, cara? O Thierry é o... Agora já não... É, a gente esqueceu do Thierry. É porque agora tá focado mais na rede de cantor, a gente não vê tantas músicas dele, né? Tá focado mais em relacionamento. Mas o Thierry, fora da curva, tá nesse Top 5 aí também. Tranquilo. O Thierry tá focado mais em relacionamento. É. E focalizando. O Thierry é um cara... O Thierry é um exemplo nato do cara bater no peito e falar, não, eu vou gravar isso. E por isso que fez sucesso. Porque um cara ousado, que eu acho que até foi um dos caras que mudaram o mercado e os outros artistas tiveram coragem de lançar músicas mais ousadas, com palavras mais fortes, né? É. Músicas com duplo sentido. Então, ele eu acho que foi um dos responsáveis que encorajou a galera, porque ele bateu no peito e falou, não, ninguém quer gravar isso aqui, eu vou gravar. E fez sucesso, né? Rita, Cabeça Branca, entre outras. Cabeça Branca não sai dos caras das lanches. Então, assim, tá vendo? É o que eu falo, o cara que às vezes bate no peito e faz o diferente, arrisca, né? Cria tendência. Isso, o próprio Gabriel, a gente gravou o DVD, a gente gravou algumas músicas que são polêmicas, algumas pessoas vão... Criticar, né? Criticar, outros vão achar graça, mas é um risco que eu acho que a gente tem que correr, porque é o diferente que eu acho ousado. Ele tá com carta na manga e não quer falar, né? O ousado que eu acho que chama atenção e é o mesmo tempo que pode dar errado e é o que pode dar certo também. Entendi. E lá na Máfia, vocês têm contato com os grandes artistas, com os grandes escritórios? Temos. Graças a Deus, a gente tem bastante contato com artistas nacionais, pessoal da York Show, a gente tem, pessoal do Nordeste aí que tá em alta, a gente tem contato, Israel Rodolfo, a gente tem um contato muito bom, quase que uma música nossa entrou no último DVD. E já teve alguma música que tocou, assim, digamos, em âmbito nacional de vocês, assim, que vocês escreveram? Artistas que já pegaram músicas de vocês e já guardaram, falaram, vou deixar essa aqui porque vai chegar a hora dela. Sim, acontece. Tem algumas músicas que têm exclusividade aí, que pagaram e ainda não lançaram. Tem alguns artistas... São boas? São boas. Tem alguns artistas de expressão. Recentemente, eu tive uma música trabalhada nas rádios, teve até a Blitz, que foi a música Esqueminha, da Aline Reis. Aline Reis. É uma música que tocou nas rádios do país, ela bateu o primeiro lugar na Connect Mix nos dias da Blitz ali, em algumas praças, no forró principalmente. Então, assim, a gente tem algumas músicas aí com bastante artistas médios, pequenos, né? Eu acho que o pequeno de hoje é o grande de amanhã, a gente nunca se sabe. Então, a gente acredita muito nos artistas pequenos, médios. Eu estou observando no mercado que tem uma leva muito grande de artistas que o pessoal ainda não... Aliás, o pessoal pode até conhecer uma ou duas músicas, mas que ainda não estouraram, assim, por exemplo, um deles que eu posso citar, a gente estava falando aqui do Diego Vitor Hugo, eu acho até que o Diego Vitor Hugo são padrinhos deles, que é o Neto e o Henrique. Neto e Henrique, você ouviu falar deles? Neto e Henrique tinham um outro segunda voz que faleceu, né? Ano passado. E aí agora eles lançaram a carreira com um novo segunda voz. E tem uma música com o Diego Vitor Hugo que está fazendo um barulho bacana, né? Está tocando, está tocando muito ela. Está bem nas plataformas. É uma dupla muito talentosa que eu acredito que vai chegar. Então, eu acredito muito neles porque eles têm muito um timbre parecido ali com o Diego Vitor Hugo. Com o Henrique, né? Com o Henrique e o Juliano. Eu também acredito. Sabe, então eu, no meu ponto de vista, assim, é questão de entender um pouquinho trabalhando com o rádio há um tempo, a gente vê ele mais ou menos quanto o artista que está tendo um investimento legal no artista. que estão fazendo a coisa do jeito certo, sabe? Sim. Então, eu creio que, eu acho que é uma dupla que vai estourar. Eu também acredito. Você acredita que... Conheço. Conheço e acredito também. Tem o perfil para dar certo. Você conhece outras duplas ou que seja o artista solo mesmo aí no mercado que você bota fé, por exemplo, como escritor? Cara, tem alguns, viu? Escritor de letras. Tem alguns artistas o próprio... O Guilherme, que está chegando forte. Eu sempre acompanhei, sempre vi também com bons olhos. Tem o... Leandro e Romário. Não é o... Cleiton. Não é o Cleiton e Romário. Leandro e Romário que está com aquela música. Desgosto... Ah, já ouvi. São bons. está lá com o Lúcio e o Mariano. Eu não conheço o pessoal da M2. Conheço. Tem agora o John Amplificado que chegou, né? Tem os meninos que Carvalho e Mariano gravaram a música com o John. Agora a música está fazendo sucesso, né? Do iPhone. Do iPhone. Tem o JP... Como é o nome? PH e Michel? Acho que é PH. PH e Michel. O PH e Michel eu conheço já há anos. Então, mas... Eu vejo, tem muito potencial. Eu também acredito muito neles, assim. eu acho que é a questão de chegar o momento da música certa, né? Acho que... Eu acho que tudo é no tempo também de Deus, né? Às vezes a gente fica ansioso... Esse mundão todo tem muito artista aí. Tem muito. Então, assim, são inúmeros detalhes aí que fazem, né? A diferença para um artista aparecer aí nacionalmente, né? Mas tem muita gente talentosa. Tem muita gente boa, né? E hoje em dia talento, né? É a cereja do bolo. A gente fala isso. Então, assim, é muita coisa que envolve, né? A gente vê que a música tem tanta força. Eu acho que para mim o principal é a música, o repertório, a forma que foi lançada, a estratégia certa, que seja por sorte, às vezes, né? Mas a música vai porque tem muitas artistas que a gente vê que tecnicamente não são tão bons, né? Mas a música levou e fez sucesso. E aí o cara tem carisma, tem presença, né? E aí vai embora. Então, hoje em dia, o talento vocal eu sempre falo que é a cereja do bolo, né? Você precisa de muito mais coisa ali para conseguir realmente fazer sucesso, né? Você acha que no começo ali da época do Gustavo Lima foi mais termosia e insistência ou será que viria o futuro mesmo no negócio? Você fala futuro no Gustavo? Ah, eu acho que eles viram, né? Eu acho que o Marquinhos ali da Audio Mix que foi o primeiro empresário viu, né? Que ele tinha como a gente vê outros artistas e fala velho, isso aí tem pinta de virar um artista nacional, né? É o timbre a voz é o jeito é a presença tem um diferencial que chama a atenção tem alguns artistas que são mais comuns mas tem outros que realmente eles têm um quê diferente ali, né? Cada um é de uma forma uns é a presença outros é o timbre os outros é a simplicidade como o do João Gomes que conquistou por causa daquela simplicidade dele o timbre o timbre diferente e a simplicidade ele canta quase que conversando né, Cássio? Sim então assim eu acho que o Gustavo com certeza eles viram que tinha ali um potencial muito grande porque desde os primeiros trabalhos a gente a gente via que realmente ele era diferente mas não é fácil a carreira artística também não, né Cássio? tem as dificuldades tem hora que você quer meter o pé em tudo e falar não quero isso acho que não tem nenhum artista ou compositor que nunca pensou em parar, né? Existe acho que todos pode perguntar todos de sucesso inclusive o Gustavo com certeza teve algum momento ali que pensou em desanimar procurar um outro emprego porque a música é muito difícil porque é uma concorrência muito grande e como eu falei não é só talento depende de inúmeros fatores para uma coisa dar certo hoje o empresário não vê um menino cantando um voz violão ali e pega eu vou te empresariar e acredita não os empresários eles querem artistas que já tem um sucesso regional que já tem conquistas no seu estado que eles sabem que opa já deu certo de uma forma pequena como se o cara já estivesse pronto assim digamos como se o cara estivesse pronto os empresários investidores hoje procuram isso porque mesmo o cara já estando pronto já tendo uma bagagem já não é fácil é difícil agora você pegar alguém do zero é anos é anos e anos então assim é muita coisa é um investimento muito alto é uma consequência de um trabalho é uma consequência de um trabalho e agora fugindo desse meio aí desses artistas já consagrados e vamos falar aqui da nossa região que a gente na nossa região a gente tem também aqui né cara uns artistas que são bons assim que tem talento inclusive que você está com ele o Gabriel que já veio aqui fazer evento para rádio mesmo na época né a gente tem o Bruno César Luciano Brené Victor quem mais que a gente pode citar aqui da nossa região eu não que imaginei que esse tal de Brené Victor Brené Victor ia pegar o nome e pegou né o nome ficou bacana ficou bom ficou bom mesmo e foi uma homenagem que eles fizeram para dois músicos que tocavam com eles é mesmo é um chama Brené e o outro chama Victor foi uma homenageada e aí ficou eu lembro direitinho eu tinha uma agência de publicidade ali naquela esquina ali da Vanessa ali o cenário chegou e comprou e falou assim velho o que você acha daquele leitinho dele o que você acha de Brené e Victor daquele leitinho dele nós era mais novinho não tinha essa cabeça branca já tem anos isso o tempo passa muito tinha cabelo ainda cenoura e eu também vixe ele virou para mim e falou Brené Victor eu falei olha aí deixa eu deixa eu pensar mais um pouquinho aí passa uns dias Brené Victor Brené Victor aí ele ainda riu você é foda daquele dia falei mete um pau vai mas tem muita gente boa talentosa aqui tem uma galera mais nova que sempre pede para fazer as participações mas tem muita gente bacana tem um João Marcos Sinan também de Formiga os cara tem uma carreira o próprio Adilce o próprio Adilce 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 a referência para a galera eles conquistaram realmente algo a mais na música foram em programas de televisão até no Jô e tiveram músicas que fizeram sucesso então assim a terra aqui é boa pessoal que é fértil é só para aqui não é só para aqui hoje não ô Cássico e agora cara projeto aí para o Gabriel Ferrari como é que está o projeto para o futuro agora a gente está saindo de uma pandemia eu creio que para você como compositor deu uma melhorada melhorou e para quem para os artistas também que foram os primeiros que pararam lá e os últimos que estão saindo agora desse negócio dessa paradeza toda que a gente teve um caos teve um caos esse setor da música de eventos a gente fala que assim profissionalmente falando foi o mais prejudicado que foram os primeiros a parar e os últimos a voltar quando voltou ainda voltou com restrição agora assim graças a Deus está normalizando a gente pode dizer que está voltando ao normal mas assim foi um período bem difícil porque os artistas não tinham shows então como eu falei o pessoal do sertanejo na pandemia muita gente não gravou só depois de alguns meses ali que falou a gente vai ter que gravar porque senão a gente vai ficar para trás o pessoal do nordeste do forró está gravando lançando por que? porque a gente fala que o sertanejo ele fica mais caro porque geralmente o piseiro geralmente tem o negócio da dancinha do tiktok de viralizar sem um grande investimento sem as vezes um clipe tão produzido a produção é mais barata geralmente você faz tudo ali com poucos instrumentos as vezes o teclado faz muita coisa como a bateria por exemplo então o sertanejo ele tem um investimento maior as vezes um sertanejo para fazer a música chegar ele tem que investir na rádio ele tem que investir um valor maior nas plataformas então assim acaba que na pandemia foi bem prejudicado e aí como tinha uns shows o pessoal parou de gravar porque não tinha a verba para pagar as liberações para investir então como que investia sem ter o retorno que o principal retorno do artista são os shows as plataformas dão a grana não mas o retorno mesmo são os shows mas até chegar lá ainda tem muitos passos e assim para as plataformas dar uma grana realmente assim pesada a música tem que fazer muito sucesso estourar mesmo aquele dinheiro que o cara opa é muita grana tipo casa de milhão essas coisas então realmente tem que ser um sucesso muito nacional agora os shows não as vezes o artista não estoura uma música nacionalmente mas ele estoura regionalmente e ele faz muitos shows naquela região e ele ganha dinheiro e aí tem um retorno legal em questão financeira então assim atrapalhou muito a pandemia e agora normalizando os shows o pessoal já está gravando mais querendo mais música então assim a engrenagem voltou a funcionar mas te respondendo o Gabriel a gente está com um projeto do DVD a gente acabou de ir para São Paulo tem uns dois meses e em junho agora vai ser lançado o primeiro EP com quatro músicas e quatro vídeos no YouTube não só dele tem outros artistas também que são dois investidores um deles até o Vini Show e o outro o Alex Kalil que é um empresário do Pagode muito forte eles fizeram esse projeto de apostar em artistas pequenos médios que eles enxergavam um talento e gravamos um trabalho muito bacana são músicas muito comerciais músicas boas como falei tem algumas polêmicas que vai dar o que falar já vai soltar alguma polêmica ou ainda vai soltar só as madeirinhas não tem que lançar tem que lançar de cara já a polêmica tem que ser o carro chefe para fazer o barulho e o estilo é mais ou menos nessa levada da pisadinha do forrozão ou é mais para o lado sertanejo a gente gravou um pouco de tudo a gente gravou Pachata a gente gravou Os Arrochas a gente gravou Vaneira e gravou duas ou três pisadinhas é piseiro que a gente fala mais mas assim ficou um piseiro com a identidade dele tem um um pouco de sertanejo ali tem a não ficou um piseiro nordeste sabe então assim a gente teve esse cuidado como eu falei de levar para o comercial mas com a identidade do artista né então assim ficou bem bacana a gente está postando muito no repertório é em junho ainda não tem a data definida mas eu sei que é junho já vai ter o lançamento aí o pessoal vai para cima eu acho massa porque eu vejo o Gabriel ele gosta demais de música ele mete a cara no negócio ali ele vai para frente inclusive já tive a oportunidade de gravar ele lá no meu estúdio inclusive uma das músicas polêmicas a gente gravou a guia lá para ver como ficava na voz dele né aquele negócio que a gente grava as guias para sentir né opa essa ficou bacana na voz essa combinou essa não tem muito disso eu achei massa porque você vê que até você chegar num determinado patamar você viver só de música que é muito complicado o menino eu vou eu vou falar o menino é trabalhador danado ele é danado eu gosto dele ele é esforçado como eu gosto do Cássio muito e eu acho que tem essência e quando ou se vier a estourar é por mérito é por mérito porque falta de correr atrás bicho sim esses dois aqui o Cássio e ele eu falo assim a gente tem que ter os pés no chão né e hoje Gabriel Ferrari é uma empresa né que tem lucro né a gente ele já faz bastante shows né agora com a volta então assim a gente trabalha com os pés no chão porque querendo ou não já é um empreendimento independente de ter um sucesso maior nacional ou não né eu acho que isso é consequência é resultado né é trabalhar isso porque a música ela dá pra você né viver dela ou que ela seja um agregador né na sua renda né não é só os artistas nacionais que podem assim às vezes né ter receita ganhar dinheiro com a música então assim eu acho que todo mundo pessoal do Barzinho muita gente vive do Barzinho né são profissionais da música e às vezes ganham um salário bacana né então assim artistas médios pequenos como a gente citou aqui o próprio Gabriel como foi Evaldo Gabriel né que a gente teve um trabalho muito bacana foram muito reconhecidos regionalmente a gente tem Bruno César Luciano Breno e Victor agora que também tá numa ascensão muito bacana então assim são artistas que além dessa questão da perspectiva da vontade de dar um passo maior tem o trabalho deles ali né que é lucrativo né às vezes uns mais outros menos então assim já é um trabalho que eu falo assim então o Gabriel usa muito isso que ele já considera que ele tem sucesso porque só das pessoas às vezes conhecerem ele chamar ele pra fazer show né às vezes faz show aí no final pessoal pede até pra tirar foto então assim é bem bacana já tem um reconhecimento assim digamos já tem um reconhecimento regional né no município né então assim como eu falei independente desse trabalho né às vezes ser nacional ou não né a gente tem um trabalho né regional que tem que ser considerado bastante né porque como eu falei é uma empresa então é isso é o caminho né o caminho tá aí né cara você tem que vamos galgar o caminho como se diz né vamos fazer esse percurso aí a gente começa claro do começo nada melhor do que começar com a administração igual você tá fazendo na carreira na carreira do Gabriel né e tem patrocínio tem os patrocinadores tem os investidores a galera que acredita né hoje você tá só com o Gabriel produção em si sim que eu sou empresário só do Gabriel mas eu faço a produção às vezes pontual de outros artistas por exemplo do Breno e Victor né tô sempre aí fazendo trabalhos com eles né questão de produção musical e também às vezes de shows às vezes tem alguns shows que eu faço a produção pra eles né na questão até do marketing então assim às vezes a gente faz alguns trabalhos de produção pontual né em determinados trabalhos um clipe um lançamento um show específico né alguma coisa ali nas redes sociais mas assim que eu sou sócio e né e que a minha empresa é responsável pela carreira diretamente hoje é só do do Gabriel mesmo legal só pra gente fechar aqui o nosso pode mais de hoje eu queria saber um pouquinho da sua vida pessoal cara como é que é viver em Pinhuí você já nasceu aqui em Pinhuí a gente já sabe a partir dos 12 que você já começou a querer mexer com música e compor e tudo e como é que foi antes disso daí cara estudou sempre aqui nas escolas de Pinhuí foi escola mais particular como é que foi? isso eu nasci em Pinhuí estudei em escolas públicas fiz alguns períodos no ângulo alguns cursinhos né e aí eu cursei administração de empresa e sempre trabalhei aqui em Pinhuí trabalhei também no Banco Itaú trabalhei esqueci disso trabalhei no Banco trabalhei no Banco o homem sabe mexer com dinheiro você tá doido e isso é a especialidade pois é e assim toda a minha história foi aqui mesmo aí você fez faculdade por aqui mesmo? fiz fiz por aqui mesmo como é que é o nome da faculdade aqui o Johnny? o Nopar o Nopar isso porque eu sou daqui né cheguei junto com a pandemia o Nopar é do Paraná né Universidade Norte do Paraná tem vários polos aí no Brasil todo o Nopar isso aqui tem o Nopar é tipo um Ninder assim isso legal cara legal é bom cara você conhecer a história de uma pessoa que que sempre eu sou meio suspeito dos meus convidados sempre buscou né vencer como o pessoal sempre fala vencer na vida né se empenhou ali às vezes a gente fala parabéns aí foi muita sorte sua e não é sorte né cara muito trabalho é muito trabalho né a gente principalmente na música aí né vocês que que estão no meio também né que a rádio é música né a gente sabe que sim é muita coisa né que precisa dedicar que precisa fazer que precisa passar né então assim mas é gratificante porque quando a gente tem resultados como eu falei a gente já tem resultados né dependente se seja regional municipal mas a gente já conquistou né algumas coisas então assim é gratificante você vê que o trabalho está sendo feito da maneira correta né então é isso é o que o Jando falou é trabalhar trabalhar porque o resultado é consequência né se ele vai vir grande pequeno médio né aí eu acredito muito em merecimento acho que todo mundo é merece tem o que merece na verdade né né porque eu acho que tem o que merece e não merece o que tem não merece o que tem o pessoal costuma falar isso daí é o que o Zofano eu acho eu acredito muito muito em merecimento né compositor das músicas é acho que se a gente né parar pra pensar acho que a gente que pode mudar ali né nosso destino nossos resultados né claro né depende muito de Deus da vontade de Deus mas Deus também ele dá o caminho pra gente seguir os caminhos né então a gente também tem sempre que fazer a nossa parte e aí o resultado que vim é agradecer e como falei entender que aquilo ali é o que a gente merecia né o que a gente fez por merecer bacana velho é esse é o Cássio meu amigo se puxar aqui não tem história tem as histórias ficou pra trás tá vendo ficou o programa a gente acha que vai ser muito e tal mas é uma hora principalmente na música né muita coisa que passa que a gente vê que a gente vive né tanto na área artística dos shows quanto na composição só pra encerrar tem umas histórias engraçadas alguma coisa assim o que que você acha que te marcou aí nessa só pra gente encerrar agora mesmo de verdade né nessa trajetória sua desde o começo até agora te marcou assim e falou poxa essa história aqui vai me vou levar a ela cara foram muitas viu a viagem pra Goiânia foi muito bacana né porque a gente conheceu profissionais que a gente falando de produção musical o Ivan Miazato quando a gente foi era o principal do país a gente gravou com ele então isso foi uma experiência muito bacana né tipo todo mundo gravando Zé Neto Mayara Maraíza né gravando com ele e a gente lá foi muito bacana e recentemente a gravação do DVD em São Paulo do Gabriel porque também foi uma experiência muito bacana porque a gente trabalhou com profissionais realmente de alto escalão né a gente viu o quanto é profissional o trabalho sabe desde de tudo desde de alimentação desde de bastidores sabe de de pós isto sabe o ambiente os profissionais tipo né pessoal que já gravou o DVD do Gustavo Lima sabe então assim a gente teve uma experiência muito bacana a gente viu né encontrou pessoal da máfia muita gente né a gente se encontrou lá muita gente não se conhecia pessoalmente né o próprio Vinny Show tava lá o Alex Calil então assim são experiências que a gente aprende muito né a gente vê quanto profissional essas pessoas né quanto boas pessoas são também a gente vê que o sucesso não é à toa quem tem ele quem chega a gente vê que realmente como eu falei do merecimento né inúmeros fatores tanto como ser humano como profissional né as pessoas que tem os resultados é porque realmente merecem fizeram por onde então assim eu acredito que essas duas viagens né assim tem muita história né que marcou muito aprendizado essas viagens marcaram positivamente na questão profissional né de conhecer profissionais que trabalham com os melhores do país com o pessoal que tá lá em cima e a gente tá ali no meio aprendendo e sendo tratado por eles como um deles então isso é muito bem recebido gratificante né pessoal recebendo vocês com hospitalidade e com profissionalismo e é muito bacana tem aquela perguntinha final que você faz lá vem ele ó a hora de apertar o Cássio já tá preparando o casuário Cássio já tá casado já foi já foi já sou casado já eu cheguei depois você chegou depois eu cheguei atrasado Jonathan mas não é essa eu ia mandar um beijo pra ela que tá assistindo lá Carla Carlinha Carla ô Carlinho ô Carlinho o LSDEC gravar uma música pra vocês mandar um beijo também pra toda minha família meus pais meu cunhado minha irmã que também incentivam muito meu cunhado foi com a gente pra São Paulo foi com a gente pra Goiânia né sempre tá com a gente vai de motorista de segurança ele tá sempre acreditando ali como é que é o nome dos familiares lá ou é o seu pai meu pai chama Elie minha mãe Nilma minha irmã Karina e meu cunhado Alain é isso aí pessoal gente boa Karina trabalha do Criado de Alto isso é isso aí abração pra essa família top abraço pra eles que sempre apoiam acompanhando o nosso pode mais desta terça-feira ô Cássio a gente sabe que em todo tipo de trabalho a gente tem as facilidades e tem as dificuldades qual a maior dificuldade que você teve aí no percurso desse negócio de você se tornar um compositor eu já hoje eu já posso falar que você é um compositor de sucesso por causa que é complicado primeiro você tem que nascer com dor e acima de tudo você tem que estudar um bom tempo aquilo ali pra se tornar um cara digamos assim pra fazer o que você faz hoje digamos assim cara a maior dificuldade eu acho que é é um mercado muito disputado né e quando você tem um mercado muito disputado como a gente falou dos cantores nem sempre o talento é a principal coisa então é muita coisa que envolve contatos né às vezes amizades então assim sabe é uma é uma batalha muito árdua porque né você tem que produzir você tem que fazer músicas de qualidade mas aí é muita coisa uma abordagem certa que às vezes a forma que você aborda um empresário um cantor você perde a venda ele te bloqueia você tá entendendo né ter um contato certo você às vezes chamar na hora certa principalmente a galera da música é muito corrida às vezes é show reunião gravação então assim às vezes você manda uma mensagem que o cara não olha naquela hora depois ele recebe outras eu mesmo né por exemplo muita gente me manda música pro Gabriel muitos compositores até irônico porque eu sou compositor e recebo muitas músicas de outros compositores então assim eu tô dos dois lados da moeda então né então assim é um mercado muito disputado porque a gente pega por exemplo esses compositores que a gente citou de sucesso obviamente os artistas que já gravaram e fizeram sucesso com músicas desses compositores obviamente eles vão dar uma atenção maior para as músicas deles isso é natural né mesma coisa a gente se o Gabriel fizer sucesso com uma música da Mafia Hits eu vou dar preferência porque a gente já tem um vínculo de amizade já gravou uma música que fez sucesso então é uma coisa assim que a gente tem que entender que é normal é natural é natural então a gente tem que conquistar o espaço então você vai às vezes o cara não te responde depois você manda outra coisa né e como eu falei então é um mercado que por exemplo imagina quantas músicas um produtor um empresário de sucesso não recebe por dia se eu que sou pequenininho recebo muitas músicas por dia então aí você para e pensa quem já tem sucesso quantas músicas não recebe por dia então imagina ouvir todas essas músicas dar atenção para todo mundo então essa é a maior dificuldade a dificuldade é você entrar né você realmente furar o bloqueio ali então assim é passo a passo quando a gente começou a gente não tinha música nenhuma gravada hoje a gente tem músicas gravadas com vários artistas pequenos vários artistas médios com um artista nacional então assim a gente já conquistou algo que muitos ainda não conquistaram e queriam estar no nosso lugar entendeu então assim é um trabalho que leva tempo agora o que? agora é um próximo passo né encaixar uma música que seja trabalhada para um artista nacional depois o que acontece oportunidades vão surgindo cada resultado que você conquista né uma outra oportunidade uma outra porta se abre então assim é ter realmente paciência perseverança conter ansiedade porque como eu falei já tem números expressivos é no tempo de Deus não no nosso então a gente tem que entender isso tem que trabalhar fazer a nossa parte esperar o momento ali o resultado chegar e para quem está começando na área de de composição você qual a dica que tu dá aí a principal dica cara estudar muito né você estudar outros compositores né hoje em dia tem cursos de compositores treinamentos então assim eu acho que é importante fazer né tem os certos tem uns que são picaretas entendeu então assim estudar e trabalhar entender que você tem que começar pequeno como qualquer um dia você nunca teve uma música gravada já queria gravar com o Gustavo Lim com o Henrique Juliano você não vai gravar você está entendendo então assim você tem que começar com os pequenos porque os pequenos vão te ouvir vão te gravar o pequeno de hoje pode ser o grande amanhã pode estourar uma música sua geralmente acontece isso geralmente o compositor ele ele se torna conhecido porque um artista pequeno médio estoura uma música dele aí os grandes opa querem ver músicas daquele cara porque ele estourou um pequeno médio então imagina o que ele não vai fazer com a gente então é assim que funciona então é assim é trabalhar produzir se profissionalizar né você tem que se profissionalizar porque se você não levar a composição como um trabalho como uma profissão como uma empresa como você vai ter resultados então se profissionalizar né tanto na questão da produção das guias da abordagem de procurar contatos de enviar e começar com os pequenos porque você começa a gravar e o outro vê e grava você começa a gravar com os da cidade a hora que vê os da outra cidade e o principal fazer parcerias porque né por exemplo o Breno Victor gravou uma música minha com com Eduardo Tancai que é lá do Piauí né através de mim aí a da Maridina que é lá do Piauí gravou uma música minha do Eduardo Tancai através do Eduardo Tancai e aí vai lastrando e aí vai lastrando porque cada um tem seus contatos cada um tem suas regiões e quer saber de quem que foi que você pegou essa música que você gravou de quem exatamente e aí é onde por isso que as parcerias né são importantes é porque né cada um tem seus contatos tem sua rede ali né então assim aí você né acaba samiando a semente ali então assim é muito importante as parcerias então procurar fazer parcerias né e não adianta também querer fazer parceria com quem já tá lá em cima você tem que começar junto com alguém ali porque a mesma coisa que quem tá lá em cima uma hora chega lá uma hora chega e quem tá lá em cima vai deixar de compor com quem começou tem amizade compor com desconhecido não vai não adianta pegar esse atalho é o atalho não existe atalho igual a Maiara Maraíza e a Marília Mendonça né você acha que quebrou um elo ali você fala na morte da Marília que as três compunham parece que se juntam muitos anos sim é assim elas ultimamente não compunham tanto na verdade na pandemia elas né fizeram bastante músculo porque os shows estavam parados mas com certeza né muita história elas começaram juntas né compondo foram lançadas meio que juntas né juntas então assim eu acho que foi um baque muito forte né pra Maiara Maraíza é até interromper foi interrompido aquele projeto Patroas elas gravaram parece que tinha um projeto de fazer uma turnê e eu acho que a Maiara e a Maraíza estão esperando mais um pouquinho aí porque eu acho que elas vão dar continuidade é elas falaram que já tem algumas músicas gravadas né e que elas pretendem no momento certo lançar como homenagem né esse é um baque também é muito grande violenta é assim aquela questão a gente fala né a música tem muito disso né é uma correria muito grande né é um risco muito grande então assim é complicado então tem que se apegar muito a Deus né é e e porque se a gente também for ficar pensando né tendo esses medos a gente também não faz nada na vida né então infelizmente o risco a gente corta todo dia até dentro de casa então assim realmente é se apegar tá muito próximo a Deus né e e pensar positivo e né que eu acho que as histórias são diferentes né porque acontece uma história com um artista ou com outro que vai acontecer com todo mundo né é isso mesmo pois é Jonathan esse foi o nosso Cássio aqui ó acho que podemos marcar mais uns dois podcasts pra frente mas foi ótimo muito aprendizado muita coisa é uma tendência é que que eu acho que são são pra poucos o que tá ali dentro do do peito da mente pra transformar isso em canção e tem que ter talento e o Brasil tem muito compositor mas eu já vi poucos com com precisão vamos dizer assim com um profissionalismo já 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 pegado assim desde o começo querer ser o melhor profissional nesse sentido e cada vez buscar mais eu sou já te falei sou suspeito o Cássio pra mim é de dentro de casa é um amigo de muito tempo conversávamos poucos depois conversamos muito trocamos confidências e tal e outras coisas parcerias e não é porque é meu amigo mas eu admiro ele como profissional além de tudo então assim é um é uma pessoa pra estar aqui no podcast pra trazer até pras outras pessoas um incentivo um algo diferente uma aposta diferente e e é isso tem que acreditar no que sonha e fazer acontecer sim não adianta só sonhar né é verdade Cássio fica à vontade pra você dar suas considerações finais aqui não agradecer né o Bel de ontem pelo convite né a Onda Oeste é né foi bacana aqui contar um pouquinho da história né é tem muito mais história como eu falei é muita coisa que passa né mas assim já deu pro pessoal né pegar um pouquinho aí da trajetória né que já tem alguns anos aí e como você falou incentivar o pessoal né que tá começando na música na composição acreditar acreditar trabalhar né procurar se profissionalizar né tudo acho que você tem que ser profissional levar como né uma empresa como uma profissão porque se você não levar você não não vai ter resultados né e tanto a né a música como né artista como compositor é o mesmo processo de qualquer negócio né é você produzir você vender né você ter o pós-venda então assim é da mesma forma funciona do mesmo jeito qualquer empresa qualquer tipo de comércio então é o pessoal realmente que tá começando entender isso e acreditar e trabalhar e aquilo que eu falei não ter ansiedade a gente fala mas na verdade todo mundo já passou né principalmente de ter aquela ansiedade de acontecer logo mas a gente tem que entender que não é no nosso tempo né que tudo é no tempo de Deus então assim a gente tem que trabalhar 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 que uma hora né seja como eu falei pequeno médio ou grande o resultado vai acontecer é isso aí é o nosso querido Cássio Ferreira e manda um abraço pra nós lá pro Gabriel Gabriel Ferrari leva um abraço pra ele lá e fala que convidado viu pros próximos podcasts um abraço também pro Juliano Beza que é nosso braço direito no projeto Gabriel Ferrari nosso diretor musical um cara que me ajuda muito e pra toda nossa banda também que se fosse tão não de todo mundo aqui é um team de futebol dois ônibus e uma carreta mas o Juliano é um cara que tem que ser lembrado um cara extremamente profissional a gente falando de profissionalismo é um cara que tá aí no nosso projeto e agregando muito show de bola cara então é isso leva o nosso abraço lá pro grande Gabriel meu chará e sucesso tanto pra ele quanto pra você obrigado na sua carreira na sua carreira de compositor e também na de produtor artístico e nas demais que você tem o seu moleque aberto esse meninão semana que vem nós vamos conversar com Adriano Duarte Adriano Duarte alô meu povo nós vamos falar de exposição de carreira de vivência de histórias e muito mais é isso mesmo vamos falar pra ele ó canta uns versinhos conta uns versinhos de outro aí pra nós é isso ó Cássio muito obrigado pela sua pelo tempo que você dispôs aí da sua agenda pra trocar uma ideia com a gente aqui um pé de prosa como um bom mineiro fala né e é isso aí foi mais um pode mais aqui eu Jonathan Tavares e o nosso convidado super especial hoje com muita elegância com um bom estilo aqui com muita com muita perseverança né na questão de de composição e nas demais nos demais nas demais coisas que ele que ele abraça aqui pra fazer e faz com muita competência que é o nosso querido Cássio tá bom pessoal um grande abraço pra vocês que acompanharam o nosso pode mais dessa terça-feira através da MapTV da LinkTV Brasil e também através do nosso site ondowestfm.com.br pode mais sempre com muito entretenimento pra você gente gostaram desse vídeo então vamos fazer aquele passo a passo não esqueça de curtir o nosso canal compartilhar com seus amigos pode comentar também fica à vontade e aperte aqui no sininho não esqueça de curtir e aí